É sempre muito bom trazer aqui exemplos positivos. E agora você vai conferir mais um. É a história de dois irmãos que, por não terem condições financeiras, decidiram criar o próprio álbum de figurinhas da Copa. Tá caro, não tá? Enfim, eles criaram. Só que essa ideia chamou a atenção de algumas pessoas. E aí que entra a solidariedade. Quem conta essa história pra gente é o repórter Luiz DeGrelli e o camarada Leandro Camilo. Você já pediram o álbum, já? Já. Você pediu o álbum? Sim. Ah, que isso, hein? Pouquinho, pouquinho. Isso aí, está junto com a Manu. Agora eu quero que vocês abram os olhos. Obrigada. Uma surpresa misturada com alegria e emoção. Os irmãos Miguel e Manu ganharam centenas de figurinhas, álbuns da Copa e camisas de futebol. Tudo por meio de uma corrente de solidariedade. Essa história tem várias páginas e nós vamos entender agora. Bom, depois dessa surpresa que os irmãos Miguel e Manu receberam, nós viemos conhecer a história deles. A família mora aqui no bairro Santa Esmeralda, em Sorocaba. E quem veio junto com a gente foi o João, que é o grande responsável por toda essa mobilização pra conseguir reunir as figurinhas, né, João? E você já conhece a família, já tem um envolvimento com todos eles, né? Já, já venho aqui desde os meus 11 anos, sempre venho aqui com a minha mãe. Então, vamos lá pra gente conhecer um pouquinho da história deles? Neste cantinho, os irmãos fizeram o próprio álbum de figurinhas da Copa. Com lápis, papel e criatividade, desenharam os jogadores, recortaram e prepararam o álbum do jeitinho que sempre sonharam. Eu comecei a desenhar, comecei a fazer bastante figurinha, aí foi surgindo a ideia. A gente mesmo, tipo, lembrava uns jogadores que a gente conhecia e fazia no papel, assim, a gente recortava, colava, a gente fez até a gente mesmo no álbum. O Miguel tava sempre pedindo pro meu pai comprar o álbum, só que não tinha condição. Aí eu resolvi fazer o álbum, fazer as figurinhas e o pacotinho pra abrir também. A gente ia pra escola, voltava, desenhava um pouquinho, colava no álbum. Até que um dia, dona Osana, amiga da família, fez uma visita e se surpreendeu com a iniciativa. Eu fiquei emocionada pelo fato deles não poderem ter o álbum, porque eu conheço a situação da família. Não que assim não teriam jamais, mas seria mais difícil, seria mais complicado dar o álbum pra dois e as figurinhas também. E pensei eles na escola, os coleguinhas trocando figurinha, mostrando o álbum e eles olhando aquilo. Que eu já fui criança e a gente sabe como é que funciona isso. Você também tem sonhos e tem vontade. Na hora eu tirei foto já no celular e mandei pro meu filho. O filho é o João Victor. Quando soube, ficou emocionado. E aí veio a vontade de fazer o sonho sair do papel e virar realidade. Gravei um vídeo e joguei nos stories. E aí eu coloquei ali, né, um texto falando, Pessoal, você que quer ajudar, pode mandar uma mensagem pra mim que eu passo as informações. Aí o pessoal começou a mandar mensagem. Tinha gente que já era meu amigo, já tinha meu pix, começaram a já mandar dinheiro. E aí eu falei, nossa, tá acontecendo. O resultado? Mais de mil figurinhas compradas. É a primeira vez que os irmãos preenchem um álbum. A mãe dos pequenos conta que eles pediam as figurinhas, mas pela dificuldade financeira seria difícil. Apesar disso, eles nunca reclamaram. Sempre que eles vão pedir as coisas, eles perguntam, pai, mãe, você pode? Quando vocês terminarem de pagar as contas, se sobrar, vocês podem comprar tal coisa? Então eles sempre têm consciência de que a gente é o básico. Primeiro a obrigação, que eu costumo falar pra ele, que a primeira obrigação, depois a diversão. Miguel diz que nas orações, sempre pedia uma ajudinha especial. Deus, se tiver condição, assim, de meu pai terminar de trabalhar e conseguir sobrar um dinheirinho, se der, ele pode comprar um álbum pra mim? Os dois, ou melhor, os três, são só alegria com as figurinhas. De um lado, a simplicidade e a imaginação do Miguel e da Manu. De outro, a generosidade do João, da Dona Osana e de várias pessoas que realizaram esse sonho. Entre páginas e figurinhas, agora a gratidão também preenche este álbum. Queria agradecer a todo mundo, ajudado a comprar aquele tanto de pacotinho e a montar o álbum também, que tá ajudando também. Eu fiquei emocionado e confesso que foi assim, é o momento que eu pensei, valeu a pena, sabe? Sei lá, ter um pouco ali de amor, porque acho que a gente precisa bastante disso, cara, amor. Que bom, não é? Que belo exemplo. Parabéns aos três, aos dois irmãos, ao João Vitor, não é? Enfim, à mãe dele, à família inteira, a todos os amigos que colaboraram com essa linda história. Que bom que a gente pode terminar o Jornal de hoje mostrando isso pra você, que fique o exemplo da solidariedade. Quem sabe, se você entender que tem outras pessoas que não possam ter o álbum, quem sabe você possa fazer o mesmo.